Pessoal daqui do grupo da comunidade Vale do Arueira, aqui quem fala é um dos moradores, proprietário ali do sítio Recanto, Capitão Rocha, irmão do Marquinho, filho do seu Zé, ali em frente ao seu Erasmo. Há dias que a gente sabe que ronda suspeita de animais felinos aí na nossa comunidade, e ainda mais nós que moramos aí nessa encosta de serra, temos nos preocupado muito com isso, até pela vulnerabilidade que a gente está. E outro dia, eu já conversando com um amigo meu que tem sítio na região da Taboa do Pau Ferrado, que é o jornalista Tony Rodrigues, ele fez um vídeo lá também com essa preocupação na comunidade lá, e eu tomei alguma atitude, coloquei uma câmera para fazer o acompanhamento do movimento ali em torno da entrada do terraço do meu sítio, já tinha percebido alguma coisa diferente, coloquei uma câmera com sensor de movimento, e para minha surpresa, estou mandando aqui as imagens para vocês, vocês, vocês que são mais experientes, vão dizer se é ou não, para mim isso é uma onça, e vai agora o vídeo para vocês, para mim aumenta a preocupação, porque ela passa no meu terraço, e digo mais, ela faz o ataque a alguma coisa aí, eu acredito que deve ter sido algum cachorro que está dormindo ali, próximo à areia, próximo àquele tanquezinho lá que a gente tem, então, para todos vocês, observem e tirem suas conclusões, os vídeos a seguir. 38, pelo 38 ela entrou, entrou, olha aí, aqui, essa é a onça da Serra da Aroeira, filmada ali no sítio recanto, olha lá aí, chegando, vai descer, deixa eu pegar aqui o outro ângulo, e vai descer, Tchau. 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 Tchau.